Música O setor de endemias intensifica ações de combate a malária em Cruzeiro do Sul. As ações estão sendo desenvolvidas principalmente nos bairros que apresentam um alto índice da doença. De um modo geral, segundo a coordenação do setor de endemias, a redução dos casos em comparação com o ano anterior vem sendo mantida. Repórter Luciana Teixeira tem os detalhes. E se tratando de malária, Cruzeiro do Sul representa 89% dos casos de malária no estado do Acre. Mas o setor de endemias aqui em Cruzeiro do Sul trabalha fortemente fazendo uma mobilização em todos os bairros da cidade, levando a conscientização, levando também a burrifação intradomiciliar, dentre outros serviços aplicados por eles. Vamos conversar aqui com a gerente local de endemias, que é a Simone Daniel, que vai nos falar sobre esse trabalho realizado pelo setor de endemias. Então vocês fazem várias atividades no sentido de controlar e reduzir a malária aqui em Cruzeiro do Sul. Simone? Sim. O nosso trabalho continua intensificado desde sempre por conta da epidemia, onde nós temos as ações todas desenvolvidas conforme preconiza já o plano nacional e o plano estadual de controle e combate à malária. É onde nós desenvolvemos a vigilância, tentando fazer uma cobertura de 100% no município de Cruzeiro do Sul, onde essa vigilância, nós desenvolvemos o trabalho de coleta de lâmina, um diagnóstico. Esses a gente tenta fazer de forma mais precoce possível, porque é uma forma de nós estarmos quebrando essa cadeia de transmissão. Também nós desenvolvemos as ações de intradomiciliar, que é o controle ventorial, que essa ação é feita dentro das residências, onde nós temos que fazer, fechar quatro ciclos anuais. De três em três meses, a gente volta nas áreas de encontro com planejamento, onde nós estamos fazendo as áreas de alto risco. Temos também as ações de educação e saúde, que essas ações são feitas através da visita domiciliar, onde a gente faz a visita, coleta de lâmina e também já passa as informações necessárias para que as pessoas possam ir buscando a prevenção. Apesar da redução, nós ainda temos muitos casos. E o ideal é que a gente possa conseguir o menor número de casos, para que a gente possa também, junto com a nossa comunidade, estar tendo maior desenvolvimento e as pessoas maior qualidade de vida. Nós vamos falar aqui com a dona Dauza Menezes da Rocha. Dona Dauza, quando o pessoal da Endemias passa aqui na sua casa para fazer a borrifação, a senhora deixa direitinho? Deixo. Porque eu acho bom por causa que, além das carapamãs, formigas, né? Essas corpos têm muita, aí você acaba. Previne a malária. A gente dorme mais tranquila, que a gente fica mesmo numa boa mesmo. Aqui na casa de vocês, já teve caso de malária? Teve. O meu tio pegou. E agora o teu filho está com sintomas? Está. O que é que ele está sentindo? Está com febre e vômito. E chora muito. De Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto